Música Boa noite, Sr. Aftan, o senhor poderia nos dizer o que o faz apto para esse emprego? Gosto bastante desses animatrônicos. Sou muito bom em alegrar as crianças. E, se alguém me derruba, eu sempre volto. Cada assassinato eu tentei ver o meu lado. Eu não perdi pouco, me sinto a temor. Tudo que eu perdi é útil. Cada criança que matei, uma que eu perdi. Cada vida que eu tirei, confesso que ri. Eu inicio a lenda agora. Ele sempre volta. Springtrap. Onde estamos? Não sei. Estava revirando o lixo e tudo ficou escuro. De repente, acordei aqui. Como entro? Fora, fora. Você tem alguma ideia do que nós vamos fazer com ele? Ei, acorda. Acorda. Acorda! Onde eu estou? Espere aqui. Alguém virá em breve. O quê? Não, não, espera! Droga! Não. O que é isso? Se não é o diabo em pessoa. É ele mesmo. Springtrap. O que foi que eu vi? Isso aqui vai pegar fogo. Não fogo. Sangue. Onde ela está? Ele ainda está aqui? Eu não sei onde ele. A última vez está escuteta. Como estão crianças? Cala essa boca. Aftan. Você nos matou, controlou e atormentou por muito tempo. Enfim, teremos nossa vingança. Veremos quem vai rir por último. E se estiverem dúvidas, saiba. Não é o vilão que vence. E desta vez, nós vamos te mandar direto para o inferno. Não é o vilão que vence. Eu não ortheim. Eu também occasionally. Não. Isso é lindo. Obrigado.